Oi pessoal, hoje a nossa conversa é com o Luiz Gabriel, o senhor gentileza. Olha, grande prazer em te conhecer, hein Luiz? Ô Cid, tô muito feliz de estar aqui com você, obrigado por abrir esse espaço, esse canal pra gente falar de gentileza, um tema tão importante, tão urgente cada vez mais na nossa sociedade, no nosso país, no mundo, no mundo inteiro. Obrigado, viu Cid, por esse espaço. Ô senhor gentileza, quiser ser o senhor Luiz, eu queria que você contasse pra gente como é que começou a pensar na gentileza como um propósito de vida. A decisão de me dedicar integralmente à gentileza, ela aconteceu no final de 2009, início de 2010, eu vivia na Europa nessa época, quando eu ouvi uma voz, é uma voz muito forte, muito poderosa, que disse que eu deveria abrir mão de um modelo de vida, até então, um modelo tradicional, padrão de vida, trabalho, casa, enfim, e pra me dedicar exclusivamente à promoção da gentileza como uma ferramenta de transformação individual e coletiva. Essa voz, as pessoas me perguntam, aliás, todo mundo quer saber o nome dessa voz, se ela tem nome, se não tem, mas ela se chama voz da própria consciência. Então, eu precisei tomar uma decisão e eu disse sim, sem saber o que estaria incluído nesse pacote, né? Me dedicar integralmente à promoção da gentileza como ferramenta de transformação individual e coletiva, pode ter certeza que é um desafio muito grande. Hoje, ainda é três anos atrás, era muito mais, mas é um propósito que me move todos os dias, que me faz abrir os olhos e me levantar da cama todos os dias. Eu não sei se eu tive apoio propriamente dito das pessoas ao meu redor, porque as pessoas também não sabiam direito do que se tratava esse novo modelo de vida que eu estava começando em 2010. Nem eu mesmo sabia direito o que estava por vir, né? O que seria. Então, algumas pessoas próximas, sim, estavam do meu lado, estão até hoje, na verdade, mas poucas. A gentileza, na verdade, sempre constrangeu muito a sociedade, né? A humanidade. Então, nunca foi uma tarefa simples promover a gentileza e pedir que a sociedade adote esse predicado, esse valor, essa virtude tão necessária e importante como uma ferramenta de vida. Eu tive muitas dificuldades, mas muitas, e tenho até hoje, não é simples promover gentileza em larga escala. Se é difícil você promover gentileza, falar de gentileza, estimular a prática da gentileza no ambiente, no seu ambiente, ou seja, dentro da sua casa, no seu setor, na empresa, em larga escala, as proporções são maiores. Então, eu tive muitas dificuldades, inclusive financeiras, falta de recursos, de apoio, apesar de ter algumas pessoas que estavam ali me dando suporte, me dando respaldo. Vai, continua, vai, segue em frente. Eu tive esse apoio, sim, emocional, espiritual, moral, mas as dificuldades são muito grandes. A gente está falando de resistência da sociedade, resistência humana a esse tema, descrença de que a gentileza realmente possa ser transformadora. Medo, a gente está falando de competição, a gente vive em uma sociedade competitiva o tempo todo. Então, gentileza é colaboração, é cooperação, são coisas muito novas. Então, a gente vai com calma, vai com cautela. Luiz, como é ser gentil num trabalho com tantas, assim, hostilidades, competitividade e transtornos psicológicos? A gente precisa dizer sim à gentileza. Na verdade, eu preciso, eu como profissional, como líder, como gestor, como empresário, como investidor, sócio, enfim, de uma empresa, eu preciso dizer sim à gentileza. Porque a única forma da gente ensinar gentileza a alguém ou a um grupo é sendo referência, é sendo um modelo de gentileza. Então, se eu desejo que a minha equipe seja gentil, eu preciso ser essa referência. Se eu desejo que a minha empresa seja gentil, eu preciso ser esse modelo, eu preciso que gentileza faça parte da minha cultura organizacional. Então, ela precisa ser incluída ali na cultura, na atmosfera, através de ação, através de gestos. Então, eu preciso ser essa referência de gentileza. É difícil sim, é desafiador ser gentil, praticar gentileza num ambiente competitivo. Na verdade, competição é aquele modelo, é aquela instituição que a gente conhece e não a colaboração, a cooperação. Então, quando a gente fala de gentileza, a gente está falando de colaboração, uma cultura colaborativa, cooperativa, onde todos podem ganhar. Eu não sou melhor do que você, eu não quero ser melhor do que você e eu fico feliz se você estiver bem, se você tiver sucesso no seu projeto, no seu setor, com a sua equipe, com os números, com os resultados, etc. Então, a gente precisa de paciência, de simplicidade, de humildade, de tolerância para praticar gentileza no ambiente de trabalho e de técnica. Por isso que a gente se dedica há tantos anos a estudar gentileza, a entender gentileza e de que forma que ela pode ser uma ferramenta de gestão de pessoas, de transformação, inclusive, de um clima organizacional e, consequentemente, de toda uma cultura organizacional. Falando em trabalho, hoje, como é que você sobrevive? Muito bom você fazer essa pergunta, Cid, como eu sobrevivo, porque as pessoas não entendem bem qual é exatamente o meu trabalho, porque são muitas frentes. Então, o Luiz Gabriel, o Senhor Gentileza, ele administra duas frentes diferentes. A primeira frente é a frente profissional, ou seja, eu sou especialista em gentileza no trabalho, eu sou um profissional consultor de gentileza no ambiente profissional, de trabalho, ou seja, implanto programas de gentileza no ambiente de trabalho. Sou palestrante, sou palestrante, então ministro palestras em empresas, em universidades, em congressos, em eventos, etc., a respeito da gentileza e seu poder de transformação. Então, isso é trabalho, isso é trabalho. Então, as empresas e instituições acabam confundindo muito, por quê? Porque existe a outra frente da rede mundial de gentileza, que é o nosso movimento, que hoje estamos presentes em 27 países e temos adesão de 300 mil pessoas nesses 27 países. Então, são movimentos, ações voluntárias de gentileza, coletivas, que acontecem ao redor do mundo. Aí sim, são atividades voluntárias. Então, as pessoas confundem, pensam que, ah, ele é palestrante, então ele vem fazer palestra aqui de graça para a gente. É o meu trabalho, da mesma forma que eu escrevo livros, os livros estão publicados. Então, o meu trabalho é a minha fonte de renda, é através dele que eu pago as minhas contas, e que eu posso fazer uma consulta médica, comprar um remédio, pagar a conta do meu celular, a conta de energia elétrica, de Wi-Fi, enfim. É o meu trabalho e a rede mundial de gentileza é o movimento voluntário, que eu fundei em 2010 também. E hoje estamos em 27 países e 300 mil pessoas fazendo parte. Existem pessoas que não dão a você credibilidade pela escolha do seu dom? Olha, Ced, eu vou te falar com toda a franqueza do mundo em relação à credibilidade das pessoas, as pessoas que menos dão crédito ao meu trabalho, seja o trabalho profissional, seja o trabalho humanitário, através da rede mundial de gentileza, são as pessoas da minha família, são as pessoas que menos participam, que menos estão engajadas, que menos valorizam, que menos dão crédito. Não que isso seja importante para mim, seja fundamental, não é fundamental. Quando a gente diz sim a um chamado, a um chamamento, a um propósito, a gente segue adiante, porque o propósito por si só já é o grande motivador para que você se levante todos os dias. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas que menos dão crédito ao meu trabalho são as pessoas da minha família e não a sociedade, pelo contrário. Só tenho a agradecer muito o carinho das pessoas nas ruas, nos lugares, em shopping, no transporte público, nas empresas, no terceiro setor, nos hospitais, enfim. A todo esse carinho que eu recebo e todo o desejo dessas pessoas de mandar energia para que não só eu, mas como a gente continue com esse trabalho aí de promoção da prática da gentileza. Como é sobreviver a tanta brutalidade? Como sobreviver a tanta brutalidade? Gente, gentileza, não é o único caminho, não é o melhor caminho para a gente diminuir a brutalidade humana, a crueldade, mas é um belo caminho. Precisamos todos os dias dizer sim a algo que possa realmente transformar. Porque não se promove a paz com guerra, a paz só pode ser promovida com paz. Não existe paz com guerra, com violência, com brutalidade. Precisamos partir de cada um de nós, sermos referências, principalmente modelo a ser seguido para as crianças, para os jovens. As crianças de hoje são os nossos líderes no futuro. As crianças de hoje serão os nossos médicos, advogados, professores do futuro, dirigentes lá na frente. Então precisamos ser referência, modelo, para que as crianças principalmente possam copiar, se inspirar e replicarem lá na frente. Sobrevivemos hoje a tanta brutalidade, nutrindo esperança de que tudo pode mudar. Porém, vivemos a era cada vez mais urgente da prática, da ação. Então menos discurso, mais ação. E quando as suas obras forem maiores do que as suas palavras, elas falarão por si só. O trabalho fala por si só, o trabalho não precisa ser proclamado, porque ele mesmo se apresenta através de frutos que são colhidos. Não só individualmente, mas no coletivo, em qualquer grupo, que você faça parte. Paz com paz. Vamos dizer o profeta, gentileza gera gentileza. Seja, quero deixar um abraço aqui para você, para sua família e para todo mundo que está assistindo esse momento tão especial. Mais uma vez, muito obrigado por tanto prestígio, muito obrigado por abrir esse espaço para gentileza. Precisamos continuar falando cada vez mais, de gentileza mais, praticando ainda mais. Gentileza gera gentileza e gentileza transforma. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Luiz Gabriel. Querem saber mais sobre o senhor Gentileza? Então sigam ele nas redes sociais. Gostaram do conteúdo? Façam comentários. E obrigado. Até a semana que vem, pessoal. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL